Fala meus amigos e amigas, como vocês estão? Tudo bem? Estou tranquilo com vocês? Aqui é o Zika, estamos aqui de volta em Satisfactory. No último vídeo a gente conseguiu achar petróleo, a gente trouxe petróleo para a base, para a fábrica. Inclusive, pessoal, nós temos um, dois trens minerando lá o petróleo. A vazão lá está muito boa, então eu coloquei dois trens para ficar girando. Eu não sei se vai ter um acidente, se vai bater, se vai descarrilhar. Eu sei que tem isso no jogo, mas beleza, não tem problema. Olha só que da hora, está chegando um trenzinho aí. Vai descarregar aqui e vai sair o petróleo para nossas usinas, refinarias. Eu coloquei muita refinaria, eu amentei muito do vídeo passado para esse. Inclusive, vou até mostrar para vocês, essas três aqui, elas estão com um buffzinho. Elas estão produzindo 13 de resina, fazendo o líquido roxo, o pesado de petróleo. Porque essa resina, ela sai, está um pouquinho bagunçadinho, mas essa esteira aqui, liga aqui. Então, ajuda na fabricação de resina, tá? Que assim ajuda a gente a fazer plástico. Então, a gente está fazendo bastante plástico aí. E nesse vídeo, a gente vai dar upgrade no nosso hub, hunting. E fazer um novo material, o supercomputador, tá bom? Então, curta esse vídeo, ajuda muito a gente. Se inscreva no canal e bora para a gameplay. Então, aqui no plástico, pessoal, o plástico todo sai, ele está ligando aqui, e aqui está acumulando. Uma perna desce, vai fazer o computador lá, e outra sai, e eu já trouxe para o outro lado da base. Então, a gente já tem plástico chegando ali no final, que a gente vai precisar, naquelas construtoras ali, a gente vai precisar de plástico para fazer um novo item. Mas antes disso, eu quero dar o upgrade aqui no hub. Deixa eu pegar já os materiais. Aqui, ó. Vamos dar esse upgrade no hub, na produção de alumínio avançado. Então, a gente vai poder perfurar, né, alguns poços. A gente vai atualizar o scanner de água, de petróleo bruto. Vamos achar só o petróleo bruto, né? Também a gente vai ter o gás nitrogênio, que tem um vídeo que a gente achou o gás já sem escanear. E vamos ter mais três tipos de materiais, tá? E esses daqui são para a gente transportar o nitrogênio, o gás de nitrogênio. Então, para a gente transportar o nitrogênio, o que a gente vai achar, não é tipo petróleo. A gente pode envasar ele, tá bom? Assim como nos outros também eu poderia e eu não tinha me atentado. Mas vamos já estabelecer aqui a nossa upgrade. O ar continua, hein? O ar continua, hein? Ah, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, com certeza. Eu vou subir nele e vou embora. Vou até a empresa lá em cima. Caramba, rapaz. Então, pera aí. Tira isso. Então, agora a gente já pode fazer... Vamos ver aqui, especiais. Nada, produção. Pressurizador de poços. E aqui é a cabecinha que vai em cima. Tá. E temos também novos materiais. Tá bom? Então, isso daqui a gente vai melhorar a nossa produção. De recursos. A mineração de recursos. Vamos ver aqui o que que abriu de novos materiais. Isso daí vai dar um bug no nosso cérebro, certeza. Aqui, abriu alguma coisa. Então, refinaria não vamos mais mexer. Graças a Deus. Meu Deus. Então, na refinaria não é lá que vai fabricar os novos itens. Aqui. Também não. Ah, vai ser no misturador. Certeza. Sim. Vai ser aqui que a gente vai usar. Antes era só a bateria que eu fazia. Não usava. E agora a gente vai fazer a armação modular fundida. Ah, vai esse quadrinho aqui. E vai o gás de nitrogênio. Pera aí. O gás de nitrogênio. Ele solta aqui das refinarias. Deixa eu ver. Ah, aqui é a solução de alumínio. Nada a ver. É, o gás de nitrogênio a gente vai ter que... Minerar, né? E vamos trazer com o trem. Eu acho. Então, no misturador a gente tem armadura modular. O gás, carcaça e armadura modular. Carcaça tem aqui bastante já. Aqui, essas duas aqui é só carcaças. Beleza. Melhorar um pouquinho aí a fabricação. E para melhorar a gente precisa ter... Ah, tá. Só colocar a lesminha aqui. Já é. Nós temos três aí fazendo. Tá bom. E o outro item, pessoal. Olha que legal. São duas entradas de solução de gás, né? De fluidos. E aqui duas. Para essas duas daqui. E aqui também a gente vai fazer o sistema de refrigeração. Que vai... A gente não faz cicar ainda. Cipar dor de calor. Borracha. Começar a usar borracha, gente. A gente não usa borracha. Água. E o gás de nitrogênio. Então, no misturador, vai estar chegando o nitrogênio aí. Para ficar mais fácil o acesso aí dos materiais. Carcaça está ali. Tá. Antes disso, pessoal. Eu quero começar a fazer aqui. Eu já deixei meio que no esquema. Super computador. Esse cara aqui, ó. Aqui vai computador, imitador, conector de alta velocidade e plástico. Plástico também. Eu já trouxe ele aqui, ó. Tá. Então, vamos começar. Como é que eu faço? Nesse canto aqui, ó. A gente tem já o limitador. Vamos pegar já ele. Começar a construir junto aqui, ó. Pegar level 3 mesmo. A esteirinha. Pegar em cima. É isso. Ah, tem o gás ali. Você... Você vem por baixo. Uma vai ligar lá embaixo. Outra aqui no meio. E você lá embaixo. Deixa eu já trazer energia para esses caras aqui, ó. Esse poste com mais conexão é muito bom. Beleza. Já tá ligado. Tá? Já tá entrando aí o imitador. Agora, precisa de plástico. O plástico tá ali. Tá facinho. Vamos... Só conectar. Ele tá alto. Ele vai entrar alto aqui também. Tá bem. O que mais ele vai gastar? Vai gastar bastante plástico. Tá? Então, o plástico a gente tem que ficar ligeiro. O que mais? Computador, né? São dois. Ele vai usar. O conector de alto, ele tá aqui atrás, ó. Tá fazendo aqui, ó. São essas duas... Construtoras, fabricantes. Faz esse conectorzinho. Tem bastante. Vamos... Ele ir até ali. Passa ele aqui em cima. Vamos fazer comigo esse episódio, tá? É gostosinho, eu acho. Ver construindo. Consegue ligar? Consegue. Se eu tivesse feito isso daqui desde o começo do game, ia ser bem melhor. Daqui mesmo. Daqui. Ligar. Então, beleza. Três itens chegando. Tá, beleza, não. Não tem problema. A gente faz ele aqui em cima. Falta uma perna aqui. Falta uma perna aqui. Outra aqui. E aqui embaixo. Então, tá chegando aí. Plástico. Esse coletor. E... Controlador, limitador. Beleza. Vamos pegar agora. O computador. O computador, ele tá chegando aqui, ó. Tá, então a gente tem que ramificar e mandar lá pra baixo. O que a gente vai fazer? Eu faço assim, pessoal. Eu não tenho como fazer isso aqui alto. Eu não tenho como fazer isso aqui alto. Isso aqui eu acho que faltou no jogo, tá? Então a gente vai fazer um divisor. Divisorzinho aqui, ó. Eu vou colocar três, o computador é alto. Será que vai ligar ali? Tá ligado, Deus. Vamos aqui. Coloca o computadorzinho lá. Chega do lado, do outro lado da base. Tá trazendo pra cá. Tá trazendo pra cá. E vai... Continuar onde ele tava usando aqui embaixo. Tava usando, né? E daqui a gente vai tirar uma perna. Eu tô fazendo ao vivo. Eu vou fazer bonitinho aqui pra vocês. Senão vocês vão... Ah, tive uma dica de um inscrito. Muito bom. Ao invés de eu vir aqui e pegar, eu vou e já clico no botão do scroll do mouse. E eu já pego o item que eu quero construir. Maravilha, cara. Grande dica foi essa. O que vai entrar aqui? Pronto. Beleza. Tá chegando os materiais. Faltou só o computadorzinho. E começou... Começamos a fazer o super computador. Que é o próximo upgrade. Ele da usina nuclear, eu acho. Tá? Aqui a gente vai... Unificar. Cadê o... Onde sai aqui? Cai não, rapaz? Deixa eu subir aqui. Beleza. E aqui eu tô colocando, pessoal. Ó, vou pegar o botão direito, ó. E mais fácil. Colocando dois container, porque às vezes faz bastante. Quanto mais, melhor. Belezinha. Nossa, demora tanto pra fazer? Quase um minuto. Dois minutos. Olha o super computador aí. Sai. Olha aqui, ó. Ele faz um só por vez. Meu Deus. Que geralmente os itens fazem a cada um minuto e meio, dois, três, cinco, seis. Esse aqui demora demais, hein, pessoal. Então... Tá rolando aí já o super computador. Belezinha. Beleza. A gente precisa criar agora essa outra ala de nitrogênio aí, do misturador. Pra isso, o que nós temos agora? Nitrogênio líquido e água. Essa aqui não tinha. Olha que tem água perto aqui, vamos ver. São uns geysers, né? Olha ali, ó. Novecentos metros, temos a aguinha mineral direto da fonte. É, é lá no... Onde passa o nosso trilho. Tá aqui, lá pra cima também. Aqui, ó. O nitrogênio. Será que eu tô bom de GPS, de mapa? Ô. Aqui. Mil e oitocentos, mil e oitocentos, mil e seiscentos. Ó, tem um aqui. Normal. Normal. Agora, galera, qual que é a situação? A gente fazer um novo piso aqui, uma nova ala da fábrica. Esticar aqui. E trazer com o trem, que eu viciei no trem. E já me deram uma outra dica também. De vez em fazer o trilho que vai e outro que volta, você faz um que vai, faz uma rotatória e volta na mesma linha, entendeu? Só que aí você não pode ter dois trens, né? No mesmo... Na mesma linha, ferra, na mesma parada que você vai pegar e volta. Mas a gente pode fazer um trem grande com mais vagões. Por exemplo, agora a gente tá precisando de água e o nitrogênio, né? Então, a ideia vai ser fazer uma extração com o trem, trazendo água e nitrogênio. Só que acho que eles não estão no mesmo local, né? Primeiro, a gente tem que colocar esses poços pra produzir, né? Com a pressurizador de poços de recurso. Eu vou fazer nesses dois de água aqui na frente. Esses dois aqui, ó. Pressuriza o água e o nitrogênio. Vai juntar numa estação que o trem vai trazer pra cá, entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir usar o mesmo trilho desses caras aqui, do petróleo. Não sei se dá banana, se vai bater. Eu não sei como é que vai ser isso. Mas eu vou resolver e já volto com vocês. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Chegamos aqui nos geysers. Produção pressurizadora. Olha que da hora. Uma nova máquina aí pra gente começar a extrair água. Vamos lá. Isso daqui é água. Hum, ouro. Mas pode colocar aqui também. A minha cabecinha vai aqui. Ó. Você precisa colocar isso num satélite de um poço ativo. Tem que ativar o central primeiro, é isso? Ligamos. Nossa. Um bagulho doido. Olha esse coletivo. Nossa. Nossa. Que legal, pessoal. Olha isso. Então tá perfurando, é isso? Aqui vai perfurar. O trator conectados. Ah, agora a gente pode conectar. Melhorzinho. É isso. Vamos dar pra cá. Ele empurra o central para os pequenininhos jorrarem. O que lado que você foi? Nossa senhora. Que louco. Isso aqui. Não conectar nele. Obviamente. Isso aqui já sai a água. A agulha pra nós. Bom, deve extrair água pra caramba, né? A gente vai usar muita água, acho. Daqui pra frente. Pra resfriar a usina nuclear, acho. Vamos ver. Então. Nossa senhora. Quatro dutos. Sai, é isso? Meu Deus, hein? Vamos ver. Ó. A fábrica não tá tão longe. Quatro dutos. Só que aqui, pessoal, a gente pode fazer uma... Um local já pro trem pegar essa água. Meu Deus do céu. Ó. Um lugarzinho montanhoso. Complicado, hein? Três anos. Segura. Ai, ai. Tô pensando aqui, rapaz. Sai fora. Ô, rapaz. Cuidado aí, meu filho. Os dutos dá pra ir daqui direto pra fábrica. Não precisa fazer transporte aqui com o trem pra levar água. Pega os dutos e vai levando. Vai levando, vai levando. Assim como eu fiz já no começo do game. O nitrogênio seria interessante. Que tá um pouco mais longe, né? Tá. Eu vou pensar direitinho aqui, pessoal. Envolto já com a solução meio que encaminhada. Nossa, tem mais três conectores aqui, ó. É muita água. Eu acho que manda pra nós. Muita água. Bom que eu tô até precisando de um pouco de água na fábrica, viu? Ó, tem mais três ali. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro, cinco, cinco, seis, sete. Caramba, cara. Aqui são os conectorzinhos, ó. Dois, quatro, seis, sete. Isso aí. Dá pra colocar a lerminha aqui, aí, né? Meu Deus, vai ficar muita coisa. Seiscentos e sessenta médicos por minuto. É muita coisa. Essa bomba são cento e vinte médicos por minuto. Aqui são seiscentos e sessenta. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Quero ver o nitrogênio, como é que funciona. Olha só, pessoal. E aqui, o nitrogênio, o que a gente pode fazer? É fazer uma estação aqui, ligar os fluidos, e daqui levar pra base. É isso. Mas olha só. Eu tenho cura. Tem. Aqui tinha um buraco. Eu estourei ele com a dinamite aqui. E aqui tem um buraco. Eu vou salvar e vou entrar junto com vocês aqui. E vou entrar junto com vocês aqui. Porque aqui escorrega, ó. Eu consegui voltar. Fiquei com um cagaço. Mas vamos lá. Vamos entrar aqui junto. Já salvei. Olha isso. Calma, 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 calma. Aqui, ó. É água. Pulta. O que é isso? Vou pegar a panela aqui. Ah, eu esqueci. Que nesse jogo não tem... Tempo embaixo d'água, é isso? Picking up multiple fixed personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. O que é isso, gente? Nossa. Ah, meu Deus. Eu só zarei. Eu odeio essa zarei. Meu Deus. Pular nem outro, rapaz. Morte. Não tem nenhuma lesminha aqui. Sacanagem. Colisão de trem. Três colidiram. Porra. Não dá uma porra. Pesquisa. Tá, e aqui a gente sai. Tá bom, é só uma paradinha ali. Os três colidiram. Sabia que uma hora ia dar banana. Ó, foi lá embaixo. Tá, mas vai ter que ir até lá. E o ruim, que o petróleo não pode parar por causa da minha energia. A produção de plástico gera lá o combustível que me dá energia pra fábrica inteira. Então, não pode parar o petróleo. Vou lá resolver. Olha só. Nossa. Olha que pior que deu aqui. Um tava chegando, o outro tava carregando. E deu banana. Vou perder essa carga aqui de fluido. Ó, voltou. Beleza. Tem que dar um... Pronto. Tem uns sinais de trecho que eu nunca usei. Sinal de tráfego ou sinal de trecho. Aqui é pra... Um espera, o outro passa. Isso daqui é tráfego. Então tem que encher isso daqui. É isso. É isso. O que é isso aqui? Aqui a gente tem que fazer uns testes aí pra ver qual que vai ser. E aí Música Legenda por Sônia Ruberti